E aí galerinha, olha nós aqui, travês! Bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei que hora que você tá vendo esse vídeo aí. E aí galerinha, bom dia! É galerinha, bora! Galera, o que que acontece? Hoje fomos convidados pra participar do evento ciclístico de Itaguaru, galera. Mais um passeio top, a convite do nosso amigo Ney. Então tamo aqui já, vamos correr, que eu acho que nós tamo quase atrasado aqui. Nós acordamos 5 horas da manhã, Deus abençoe a gente, que dê tudo certo. Bora, meu, pô! Ixi, ó, caiu uma gota d'água aqui, mas eu acho que hoje vai ser um dia bom. É, eu creio que não vai chover. Olha aí que tá começando aqui o dia, eu creio que vai dar uma segurada aí. Ontem choveu muito, muito mesmo. Então eu acho que hoje não vai chover não, hein? Pelo menos na parte da manhã, né? O que que você acha? Maravilha, porque a chuva não tá bom. A chuva é bom, gente. Não vai atrapalhar pouco pra dar lá, vai atrapalhar pouco. É, não, a chuva é bom. A chuva é boa, mas, assim, nesse sentido aqui de pedal e tal, creio que pode, assim, atrapalhar um pouquinho a galera, né? E até as filmagens entrando também, que a gente quer fazer. Mas vai dar certo, gente. Bora chegar lá, porque a estrada aqui tá meio longa um pouquinho ainda. E aí, meus amigos, a galera tá indo pra lá já, ó. Aí sim, hein? Acabamos de chegar aqui agora. Chegamos aqui agora. O pessoal tá se preparando ali, gente, ó. E dessa vez eu vou falar um trem pra vocês. Se você não trouxe uma roupa desse pedal, ó. Olha pra vocês verem como é que tá aqui. Tá topzera, gente, ó. A galera já tá tudo aí se arrumando. E tem o café da manhã ali ainda, hein? Café da manhã rolando aqui. Todo mundo se abastecendo aí. Musiquinha ao fundo ali. E o povo tá só se preparando. Daqui a pouco sai. Tá previsto pra sair às sete e meia o pedal. Então tem gente chegando ali já ainda. Descendo as bicicletas. E se preparando, né, gente? E se preparando, né, gente? Galerinha, o café da manhã aí servido aqui. Todo mundo aproveitando aqui. Banana. Frutinha de hidratação. Aqui uns bolinhos. Vamos pegar uns bolos aqui que nós não é bobo, né? Já lanchei. Esse ano também tá acabando de lanchar aqui. É, nós não é bobo, hein? Você vai vir com o pedal e não vai lanchar. A pessoa não vai pedalar, mas nós tem que lanchar também, ó. Que isso. Aí, galera, o povo tá preparando pra sair. Eu já tô tudo organizando aqui. O carro de som já tá ali na frente posicionado. E o povo tá se organizando. Tem muita gente aqui terminando de encher pneu. Terminando de organizar as bikes. E já indo. Já está aqui, ó. Pra filmar a saída com o drone. Vamos aqui esperar agora eu sair. Tchau, tchau. Galerinha já foi, já saiu. Pedalzão monstro aí, gente. E aí, nosso papel agora, como os filmmakers aqui, é correr atrás, né, gente? Vamos esperar o rapaz ali trazer o carro. E a gente vai acompanhar eles aí. Eu vou estar mostrando pra vocês. Então, galerinha. Desde já, deixa like demais nesse vídeo aí pra nós. Ajuda a gente. E vai ser top. Vai, 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 vai na onda. Vai, vai na onda. Vai, vai na onda de cinco anos, né, gente? Boa dia, boa dia, meu irmão. Pra evitar qualquer transtorno aqui, gente, tá bom? Chega um pouquinho pra trás. Prefeitura de Itamaru. Estamos pronto. Um abraço pro Walter, meu primo. Aqui tem gente de tudo quanto é lado. De tudo quanto é estatura. Tá chegando agora. O balançado, o balançado da Cicciota. Vai começar o outro. Vai, vai, vai. Galera tá passando aqui agora, agora, agora. Sair ali bem animado, meus amigos. Vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui. Galera animada aí. Todo mundo. Ó pra vocês verem. Onde é que ele já tá lá? Tem muita gente. Muita gente mesmo. Passei animado pra caramba, gente. Já estamos aqui dentro do carro aqui, ó. Só acompanhando o pelotão ali na dianteira ali. Ó pra vocês dão uma olhada aí. Como é que tá rolando isso aí, gente. O que que é isso, hein? Bora, bora! Deu perrengue aí já? Eita. Corrente ali do rapaz já quebrou, galera. Aí sim, hein? Bora, bora. Bora, bora. Essa galera é animada, gente. O que é que é isso? Eu não sei porquê, não sei porquê, mas meu embalo acabou. Eu não sei o que aconteceu, não, viu? Olha aí. Mais um perrengue aqui, infelizmente. Corrente aqui. Parece que deu um piriri ali, gente. Mas acontece, né? A galera da música tá aqui na frente. Ela tá escutando uma música já, hein? Esses daí, pedal na animação. Ó. E aí, ó. Ih, hum. Simbora. Simbora, meu filho. Olha aí pra vocês verem, gente. Todo mundo sendo incentivado e incentivando aí no pedal. E aí, ó. E aí, ó. Primeira paradinha aqui. Creio que seja pra dar uma organizada, juntar a galera aqui. E daqui mais a pouco tamo seguindo. E vocês... Deixa o like aí. Ajudar a gente aí. Se inscreve. E não esquece de ver esse vídeo até o final, hein, galera. Ajudar a gente a monetizar esse canal aí. Aí, meus amigos. Isso aqui é força de vontade, ó. E também apoio. Olha pra você ver. O cara, quando ele quer que o filho comece no esporte, é isso aí que acontece, ó. Ele traz pro pedal mesmo. Agora aqui é o perigo, gente. A galera começa a pegar o embalo aqui, ó. Aqui é perigoso, hein? Aí tem que valorizar. Ah, isso aqui ajudou nós, hein? Aô! Valeu demais! Nós tava tentando passar ali. Ele foi na frente ali e ajudou nós pra caramba. Já era. Passamos todo mundo aqui. Vamos esperar eles na próxima parada aqui e já volto com vocês. Passamos a mesa aí. E agora já tamo aqui no próximo ponto de parada aqui. Vamos aguardar eles chegarem. Bem que loguinho tão chegando. Vamos vir por aqui. E aí vocês vão ver pelo drone, meus amigos. Porque... Ô, nós gosta de um drone, hein? Cê tá maluco. É isso aí, gente. Cês também devem gostar, né? Aqui pra cês verem. Tanto de tempo que eu queria, ó. Achei. Eu achei, né? Não, trouxe pra mim e tá valendo, né? Só top. Bora ver se nós achamos mais ali ainda, né? Amora, gente. Pra quem não conhece. Quem não conhece a Amora, né? Que que é isso? Tamo aqui na parada já esperando. Já chegou uma bruta aqui, ó. A primeira a chegar. Agora esperar o resto da galera. Tá vindo lá na frente ainda. Tchau. 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 E aí, a galerinha já tá apontando. E aí, gente, viu? Bora! Oi! Oi! Bom dia! A galera chegou! Ó, o povo vai chegando e já vai espalhando pra todo lado. Ó, eu creio que agora todo mundo já chegou. Todo lado, gente e bicicleta, lotado. Aqui o carro da água, pra eles já tá repondo as garrafinhas. E olha o tanto de gente. Mais de 570 ciclistas que fizeram inscrição, viu, gente? É, gente, agora eu partiu dessa parada aqui. E aí vai ter uma outra parada bem top ali. Que vamos tirar uma foto. Galera, eu quero deixar essa foto aí pra vocês. Vai chegar todo mundo ali. Vamos fazer a foto de toda a galera reunida no meio da estrada ali. Com certeza vai ser top demais. Gente, eu agradeço demais quem tá aí assistindo a gente aí. Quem gosta dos canais, você aí ciclista que tá no espaço aí, comenta aí embaixo aí se você tava e se tá gostando dos nossos vídeos, do nosso canal, que ajuda a gente aí, hein? É, o sol tá quente. Agora a gente dá uma paradinha aqui pra fazer uma foto de todo mundo. Dronezinho aqui. Graças a Deus recuperada aí. Voltou da cirurgia. Tá com as perninhas boas agora. E olha a galera que tá pra ali, gente. Olha a galera que já juntou. Esperar juntar todo mundo agora, que o Jais vai subir o drone. Vai fazer aquela foto, gente. I don't wanna lose you After all that we've been through If you could change my mind I would do it in a heartbeat That's if you really love me Setting fire to my brain Wondering how I'm to blame You're the one who doesn't dream So why are you always sleeping I remember when you said You're afraid of what's ahead What happened to ride or die I asked and you'd just start crying Chegamos aqui em mais uma das paradas aqui, gente. Essa parada aqui é a parada da fruta, gente. Vou mostrar pra vocês aqui como é que o Ney tá cortando essa melancia aqui Que é prático demais. Que que é isso, hein? Não vai, Ney. Corta essa bicha aí. Olha aí pra vocês verem. Facilidade. Olha lá. Que que é isso, hein? Ah, não. Aí é bom demais, hein. Não sofre pra nada. Dejeita aí rapidinho. Dá pra alimentar a gente demais, dejeita. Aí é bom. Olha pra vocês verem. Mesa das frutas aqui, ó. Banana. Tem um bolinho aqui também, ó. Aí. Aí sim. A galera já sai hidratado. Você hidrata aqui e força na perna de novo, né? E o povo é bruto mesmo. Já tá chegando, gente, aqui, ó. Pra segunda parada. Como ciclista aí, me fala como é que tem esse pedal. Tranquilo. Barro. Não. Nadinha. Você não pegou barro, não, né? É, não. Com certeza. Não, tem barro e muito. Nós não mostramos, não, mas tem muito barro. O Júnior cortou caminho, Júnior? Não tem barro. Não, olha a bicicleta desse, homem, gente. Tá limpinha. É, tem coisa aí, hein. Galerinha, já aproveita pra chupar melancia aí. E, como eu falei pra vocês, a galera ia chegar e se hidratar aqui já, gente. É isso aí. Isso aí que é o show. Agora, galera, eu creio que daqui mais uns 20 minutos aí, eu creio que acaba de chegar o resto. Não sei, né? Porque tinha muita gente, muita gente mesmo. Então, ficou muita gente pra trás, tá? Tem bastante gente aqui, mas tem uma grande parte pra trás. Então, daqui a um tempinho, estão chegando aí também. E aí, sai dessa parada e vai pra próxima. Vídeozinho de drone feito aí. Vamos partir ali pra frente, porque, assim, eu não tô muito querendo não, hein, gente. Mas a galera aí tá querendo ver um mal feito ali. Vai ali pra umas poças de lama ali. Eu não queria ver ninguém cair, não. Mas se cair, a gente vai estar lá, com certeza. Só acompanha a gente aí. Não pula esse vídeo, não. Ajuda a gente aí e assiste até o final. Falei pra vocês, se nós ia achar uma poça... Não, vou até mostrar pra vocês aqui que essa aqui não tem como escapar dela, não. Aí, de um lado, do outro, de um lado, do outro. O que que é isso? Aí, pra vocês verem, não tem como escapar. Dá pra passar ali em cima, ali, gente. Um pouquinho ali, ó. Mas o risco de cair também, aí é grande, hein. Lembrando também que eu já fui ciclista. Então, assim, não desejo que ninguém caia. Deus abençoa que ninguém caia. Só que já tem um detalhe, né. Somos youtubers. E se cair, a gente tá aqui. Esse aí não tem como, não, hein. Tem que passar. Já vou ficar de olho aqui, né. Os amigos, a Vine já tá falando, já. O cara vai filmar bem no bar. É isso aí, gente. Faz só pra vocês verem. Olha aí. Ó. Ué, rapaz, nós achamos o ponto específico aqui, ó. Aí sim. O intuito é ninguém machucar. Cair pode. Olha aí, pra vocês verem. Esse aqui ninguém escapa, viu. Meus amigos. Olha aqui, pra vocês verem. Esse aqui. Não, aí não pode, não, ué. Aí não tem como, não. Olha aí o feira, galera. Ei, meus amigos. Aqui não vai ter jeito. Vai ter que passar. Passou tranquilo. Sem cair. Aí sim. É, o povo não tá querendo fazer revisão nas bikes, não, hein. Porta. Ei, tem um já deu erro ali, ó. Já que morreu a botina, já. Bora, bora, PT. Cadê o barro, aí? É, gente. Fala, Leo. Arrocha. Galerinha, hoje tá... Tá tudo prevenido. Ninguém tá querendo fazer uma revisão na bike. Isso aí, bora. Aí sim. Tá certinho, meu amigo. A rocha. Mais um pouco do pelotão aqui chegando já. Turma passando tranquilo aqui. Só na manha. Olha aí. Oi? Ei, até agora nenhum, rapaz. A galera não tá querendo fazer revisão nas bikes, não. Tão de boa, tranquilo. Ô, tô de oi em vocês aqui, hein. Caiu, vai pro vídeo. É, faz sucesso na mídia, hein. Olha aí, tá todo mundo na lenta. Tranquilo. Veio mais rápido aqui, mas já deu uma segurada também. Ih, aí sim. Firmou e foi. É, meus amigos. Mulher tá mais bruto do que os caras, que eu vou te falar, viu. Tem alguns que passam aqui. Qual é a parana? As mulher tá chamando o pé, né. Como eu tinha falado, graças a Deus ninguém caiu aí, gente. Todo mundo aí tomou as devidas precauções, né. Pra não cair. Que é o certo, gente. A gente filma ali pra fazer graça e tal. Mas a gente não quer que ninguém machuca, né. Quer que siga firme e forte o pedal. Aí, gente. Aí sim. Tem uma galera aqui. Pensei que tinha acabado, mas o pessoal tá vindo aí ainda. Eu achei que tinha acabado. Mas tá vindo uma galera dali ainda, gente. Achei que tinha acabado. Quando aí passou, eu achei que o pessoal já tinha finalizado. Mas tem muita gente. Galera, deu muita gente nesse pedal. Muita gente mesmo. Então, olha pra vocês verem onde é que estão. 514 pessoas até agora. Eu tô contando. Vocês acreditam na região? Claro, eu tô contando aqui. Eu tô vendo aí do primeiro, eu contei. Vocês acreditam que ela tá contando? É, sei não, viu. Nem eu que tô aqui não tô acreditando. Galera, cara bruto. O cara tá pedalando com uma perna só. O que que é isso, hein? Aí eu vou te falar. Isso é motivação. Galera. Ó o menininho aí de novo. Tá arrochando ali, gente. Gente, eu tô, fala a verdade, eu tô encabulado. Tô encabulado com ele, gente. Porque ele tá numa aro 29. E ele é bem pequenininho. E não tá afetando em nada. O menino tá moendo também junto com a galera. Galerinha, chegada, chegada agora. Já tem alguns aqui já. Aliás, bastante pelo que eu tô vendo ali. E aí pra vocês verem. A galerinha já do. Firmou demais aí. Chegou, concluiu o pedalzão aí. Tão seguindo pro almoço, né? Ou melhor. Segui pro almoço aí. E lá eu mostro mais pra vocês. Final do pedal aqui, gente. Bom, pô. O pessoal já tá chegando pra almoçar já. E a festa não para. Pelo jeito é que vai ter mais um show ainda, galera. E o almoço agora. Ó, né? Tem mais domingueira. É. Tem mais domingueira também, gente. Então, né? Tô me infiltrando ali pra dentro ali. E caçar um jeito de almoçar, né, gente? Indo embora satisfeito demais, galera. Que que é isso? Satisfeito. Pedalzão. Um evento mega aí que... Nossa, galera. Gostei, viu? Meio aí. Muita atenção com a gente. Estamos indo embora agora. Graças a Deus, ninguém se acidentou. Foi tudo belezinha. Galera, então, estamos indo nessa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tem alguma consideração? Tem. Foi um top, muito legal. Se você ir dessa cidade, tiver algum evento assim, que você chamar a noite, se você ir no marco, se você ir no margem aérea, se você ver quem faz, entra em contato com a gente. Nem que seja, comenta aí alguma coisa aí que a gente entra em contato, passa uma trapa, a gente dá um jeito de fazer o serviço. Isso aí, gente. Também pra isso. Top demais, galera. Eu só agradeço quem seguiu a gente até aqui. E é isso aí, gente. Também indo embora. Valeu? Falou. Yuh!